Eu convido agora o Ricardo Pellegrini, ele é gerente geral da unidade de serviços para IBM América Latina, ele é também, ele já ocupou diversas posições na IBM, na liderança executiva, dentre elas ele já foi o presidente da IBM Brasil, ele é graduado em administração com pós-graduação em marketing pela FGV e especialização em marketing pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ricardo Pellegrini. Bom dia a todos, eu queria agradecer ao Mackenzie, ao Instituto Valor, pelo convite para participar aqui do seminário de inovação, um tema super importante, eu acho que já foi bastante difundido aqui, discutido, eu tenho participado aí já há muitos anos da agenda de inovação aqui no Brasil, como empresa e como parte de associações que a gente veio criando durante vários períodos, junto com a CNI, por exemplo, a Mobilização Empresarial pela Inovação, onde eu fui um dos fundadores com várias outras empresas globais e nacionais, e eu acho que esse é um tema super importante, e, obviamente, é muito bom a gente estar no ambiente acadêmico e compartilhar um pouco da nossa visão sobre a inovação e como que a gente tem que trabalhar em conjunto para que ela possa se viabilizar aqui no Brasil. Então, primeiro contextualizar um pouco, a tecnologia, ela tem uma onda disruptiva a cada 30, 40 anos, às vezes 25 anos, mas a tecnologia vem sofrendo esses processos disruptivos, e ela sempre, o processo tecnológico, ele sempre é um motor de inovação. Então, se a gente chegar, pegar lá no início do século XX, na verdade, a gente começou com sistemas de tabulação. Algumas pessoas ainda ouvem essa palavra, o lerite, mas, na verdade, eram cartões perfurados, naquela época você transmitia para a máquina o que ela deveria fazer. Então, como começa, foi o embrião dos computadores, na verdade, a IBM veio em 1917 para o Brasil, ano que vem nós vamos completar 100 anos de Brasil, justamente trazendo uma máquina similar a essa para ajudar o Brasil a fazer o censo de 1920. Então, nós chegamos aqui em 1917, montamos a base aqui no Brasil para que a gente pudesse fazer o censo de 1920. Depois de alguns anos, algumas décadas, a gente entrou para a era da programação. Aqui você fazia, montava programas para ajudar a máquina e você colocava condições nos programas, se acontecer isso, você faz tal coisa, se acontecer aquilo, você faz tal coisa. E aqui aparecem algumas coisas dentro da era da tecnologia, o chamado mainframe, na época, que eram as grandes máquinas departamentais, depois apareceram, ou grandes máquinas corporativas, depois apareceram os departamentais e os PCs com client-server, etc. Foi uma transformação tecnológica também que aconteceu. Depois aparece a era do e-business, que é o surgimento da internet. Nós estamos falando da década de 90, foi um outro grande processo, que está até hoje, disruptivo, aliás, todos eles, os tabuladores não, mas a evolução deles, que foram os computadores e a época do e-business, com o aparecimento da internet, sem dúvida nenhuma, é uma revolução, que ainda continua, e nós estamos hoje no que a gente chama da era dos negócios digitais, a transformação digital, aí que o Luiz comentou, e que é uma combinação de fatores, que a gente diz que são ondas e que juntas elas formam um perfeito tsunami. Porque a gente está falando de mobilidade, a parte de social, internet das coisas, da internet of things, big data e cloud computing. Então, eu vou falar um pouquinho dessa base, para entrar depois, essa é a plataforma base da transformação. E eu acho que é importante todo mundo entender, porque isso é como o mercado está se movendo. Então, quando a gente fala de mobilidade, primeiro, aqui, os smartphones são o principal acesso à internet, não são mais os computadores fixos, físicos, dentro de corporações, etc. As próprias corporações têm adotado muito essa parte dos devices móveis, para você ter o seu acesso. 50% das empresas vão adotar esse bring your own device, que nada mais é do que você deixar que as pessoas tragam seus aparelhos móveis, seus celulares, tablets, etc., para trabalhar dentro do seu ambiente corporativo. Então, a mobilidade, ela não é só o que nos toca como pessoa física, mas, principalmente hoje, ou também a pessoa jurídica. Os aplicativos, em média, nós temos 24 aplicativos, em cada um dos celulares, alguns puxam a média bastante para cima, mas, na verdade, é que essa é a média. E 90% do tempo, isso foi uma pesquisa que foi feita, 90% do tempo, nós temos o nosso celular ao alcance do braço. O que nós vemos que, provavelmente, se o celular tiver uma conotação, provavelmente, de sabão ou alguma coisa assim que for inventado depois, até aqui o banho, sem dúvida nenhuma, é um inibidor para chegar mais perto do 100%. Mas, sem dúvida nenhuma, as pessoas dormem com o celular perto ao alcance do braço, eu sou testemunha, você tem ali o processo de acesso, você coloca ele para dormir, ele fica lá pertinho da cama. Então, o mundo se tornou móvel, e isso é um processo, hoje, irreversível, e todo mundo utiliza de forma frenética, acessa, compra, checa, faz pesquisas, depois vai no físico ou não fazer uma compra, mas faz um uso efetivo dessa ferramenta. Ela vem acompanhada, obviamente, desse processo das redes sociais. As redes sociais mudaram o tempo de resposta das pessoas e das empresas. De novo, o ambiente corporativo está junto desse processo. Mas nós interagimos, muitas vezes, com a pessoa física, e, dentro do seu ambiente de trabalho, você também interage com redes sociais de forma corporativa. A gente vê aqui muitas empresas, por exemplo, utilizam no seu dia a dia o WhatsApp como um instrumento de comunicação. Está certo? Então, você, às vezes, manda uma mensagem para alguém da sua família, e depois você manda para alguém do ambiente corporativo para saber onde é que você está, estou chegando, não sei o quê, onde é que a gente vai se reunir para ir visitar o cliente, etc. Então, você utiliza o processo de redes sociais de forma muito forte, pessoa física e jurídica. Obviamente que essas duas andam muito alinhadas, cada vez menos a gente tem o acesso à área de redes sociais por computadores fixos, a maior parte realmente é na mobilidade, mas é uma coisa interessante. 65% das empresas analisam as redes sociais para entender mudança de mercado. Um dos fatores que a gente faz e utiliza muito hoje é você ler a rede social para saber o que estão falando da sua empresa. E aí você entra com o processo de lançar produtos e ler a rede social. Antigamente, você ia no mercado, lançava um produto, depois você pegava naquele mercado específico, fazia focus groups, juntava todo mundo em uma sala, pegava algumas pessoas para te falar sobre o teu produto, o que elas acharam, etc. Hoje você lança produto e fica monitorando na rede social e o pessoal começa a falar, criticar, elogiar, etc. Então, isso é muito forte, cada vez mais forte nas empresas. Então, esse é outro fator dessas ondas que vão compondo o tsunami que eu comentei. A outra coisa é o Internet of Things, IoT, como é chamado. Os objetos hoje estão interconectados. Quando você pega hoje sensores, estão em todos os lugares, casa, carro. Você tem hoje, dentro da sua casa, todos os monitores e dentro da sua empresa. Hoje as máquinas têm sensores, elas transmitem coisas o tempo todo, elas têm os transponders. E é muito interessante, porque 90% dos dados gerados hoje não são utilizados. E isso é superimportante, porque isso é um potencial exploração de valor fantástico, que ainda não está sendo utilizado e é subutilizado. E aqui eu trouxe esses dados aqui, 21 bilhões de dispositivos estarão conectados à internet até 2020. Eu vi três publicações diferentes. Eu fui o mais conservador aqui. Eu já vi... Eu trouxe 21, eu vi 25 e 30 bilhões. Não importam esses números, pessoal. Aqui a ideia é da proporcionalidade das coisas. São bilhões de equipamentos que estarão conectados, que já estão hoje, aliás, o número de hoje se fala entre cinco, outros falam oito, falam dez bilhões, gerando informações que não são utilizadas. E se estima, de novo, não sei se são 430, se são 400, se são 300. São bilhões de dólares de produtividade que são oportunidades que existem para as empresas capturarem. Quer sejam por produtividade, por redução de custo, ou, por melhor aproveitamento de informações para o crescimento da empresa. De uma forma ou de outra, é capturar valor. Obviamente que essas três grandes áreas de oportunidade estão carregando dados como nunca antes ocorreu na história da civilização. 90% dos dados que foram gerados hoje foram gerados nos últimos dois anos. é exponencial. Por quê? Porque os sensores estão entrando em tudo. Então, é exponencial. E 80% deles são desestruturados. O que é dado desestruturado? Não é linha e coluna. Não é a tabelinha que, no passado, a gente ia lá, você vai ao programa, fala assim, pega a linha X, coluna Y, pega aquela célula e trabalha com ela. São vídeos, voz, texto, o que gera uma complexidade tecnológica muito maior, porque é muito mais difícil você entender um vídeo. O que está acontecendo no vídeo? Se a gente cruzar as informações, você tinha um vídeo e alguém deu like. O que ele gostou dentro do vídeo? Quer dizer, é uma coisa muito mais genérica. A tecnologia está vindo, eu vou falar um pouquinho justamente disso daqui a pouco, para te ajudar a extrair valor de coisas que não são tradicionalmente fáceis ou mais fáceis, como eram linha e coluna. Está certo? É uma geração de dados fantástica. E o que é principal, e aqui é parte dos desafios e das oportunidades que todo mundo tem. Uma pesquisa que nós fizemos com líderes empresariais, 50% dos líderes não têm a informação que eles precisam quando eles precisam tomar decisão. O que é um contraste enorme, já que a gente tem um monte de informações dentro da empresa e no mercado, e quando você precisa, você não tem informação. Então, é uma área de oportunidade, novamente, para todo mundo contextualizar. E, por último, obviamente, tudo isso vem em uma plataforma de computação flexível, muito mais barata, é Pay Per Use, que chama Cloud Computing. Está certo? A grande parte das empresas hoje desenvolve as aplicações em cloud, isso é uma realidade. A grande parte delas lança novos produtos, mesmo empresas tradicionais já, e se tem um spin-off, startups, etc., e novos negócios, também nessa plataforma. Então, esse é o processo pelo qual a gente vê a revolução tecnológica, a revolução digital que nós estamos vivendo hoje. Isso está acontecendo hoje e é a base, isso não é o destino, isso é o caminho. O que vem pela frente, que é o que está acontecendo agora, eu vou falar um pouquinho mais disso, é a parte dos sistemas cognitivos. Essa é a nova onda, se apoia em tudo o que eu acabei de falar, está certo? E é a grande área de oportunidade, e eu acho que para quem está hoje, entrando no mercado de trabalho, está na universidade, é mandatório o pessoal entender o que está acontecendo aqui. Vocês vão tocar isso o tempo todo. Isso vai estar na vida de todo mundo, no ambiente corporativo e no ambiente individual, tocado pelo ambiente corporativo ou de forma direta. Então, é superimportante, porque isso vai ser diferencial competitivo para quem estiver no mercado de trabalho. Isso é um movimento sem volta. Eu vou dar alguns exemplos que a gente não está falando de futurologia, não. Nós chamamos esse projeto de Watson. Watson não é... Muita gente pergunta, é elementar, meu caro Watson, é por causa disso? Não. Watson foi o fundador da IBM, Thomas Watson, e quando nós criamos, já há quase 10 anos, o projeto de computação cognitiva, dentro dos nossos laboratórios de pesquisa, a gente deu o nome de projeto Watson. Então, isso virou, vocês ouvem aí nas rádios, etc., Watson lendo as redes, lendo enciclopédias, etc., é exatamente esse o conceito. E o sistema cognitivo, no nosso caso, o Watson, ele entende, avalia e aprende a partir de uma vasta quantidade de dados. Ele trabalha em linguagem natural. Ele interage com os humanos em linguagem humana, ele lê texto, ele ouve voz e ele vê imagem. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. E ele ajuda a acelerar e melhorar a nossa capacidade de tomar decisão. Na verdade, não é machine versus human, é máquina com o ser humano. Esse negócio de machine versus human é para filme. Aqui nós estamos falando como é que o computador consegue, com essa capacidade, analisar enormes bases de dados que o humano já não consegue ver quais são os pontos de extração de valor, e isso vir de uma forma consultiva para que o humano possa olhar e tomar uma decisão melhor. Esse é o processo. E várias indústrias já estão se beneficiando. Eu trouxe aqui, porque é o tema, as indústrias de serviços, as indústrias de serviços. Financial services, então, bancos, a parte de varejo, saúde, tecnologia, são todas indústrias, chamadas indústrias de serviços. Eu vou começar aqui pela de saúde, porque a de saúde foi aquela que nós investimos primeiro com o Watson. O Watson, há três anos, começou a ser especializado em oncologia. Então, ele hoje é um grande especialista em oncologia, em câncer, os vários tipos diferentes de câncer. Nós temos, só para ter uma ideia, são 7 mil papers que são lançados por ano na área só de oncologia no mundo, o que representaria que um médico praticamente só leia papers durante toda a sua vida e ele não vai conseguir ter clientes. E existe um gap hoje enorme para que um médico possa tratar um paciente e saber o que está sendo lançado, porque, às vezes, demora um ano ou dois para que ele tome contato com uma droga que acabou de ser lançada e que poderia estar salvando vidas. Mas, como isso não chega no médico, porque ele não tem tempo de ficar olhando tudo isso, então, você tem desafios enormes nessa área de saúde. Foi aí que nós focamos o Watson e eu vou mostrar aqui, como o primeiro, é um vídeo muito curto, que mostra o Watson, com a capacidade dele de ver e ele ajudar o médico a diagnosticar câncer de mama, que é uma das especialidades que nós desenvolvemos junto com o Watson. Ultrasonic image has arrived Tumor detection Tumor has been found Proceed to tumor characterization Shape detection Oval Mass margin Well-defined border Circumscribed mass Orientation of mass Parallel to skin Lesion boundary Echogenic halo Echo pattern Anechoic Posterior acoustic features Posterior enhancement Mirrors parameters Virads 2 Anechoic Homogeneous Get clinical input From the patient files High fever Mastodynia Tender left breast lump Combined recommendation Differential diagnosis Either simplicist Or galactoseal Patient management Favor course of antibiotics Over fine needle aspiration Or incision and drainage End of case processing Thank you Esse aqui é um exemplo Pessoal De um Como eu comentei Não é Esse processo É de suporte ao médico Ok? Isso aqui você não está falando com o paciente Você está falando com o médico Então você fez Através da imagem Uma detecção De um tumor E com análise De características Do que o Watson Vem sendo educado Em características Justamente visíveis Físicas E utilizando O record Do paciente Ou seja Tudo aquilo que o paciente Tem passado pelo médico No hospital Etc Ou seja Todo esse histórico médico Cruzando essas informações Ele diz Minha recomendação É que seja tratado Dessa forma O médico Com o seu conhecimento Obviamente Leva isso E toma a sua decisão E prescreve O que tem que ser prescrito E na avaliação dele Isso é super importante Por quê? Porque você consegue Quando a gente fala de transformação Das áreas de serviço Da indústria de serviço Na área de saúde Essa transformação É enorme e positiva Por exemplo A gente treinou muito O Watson Na parte de oncologia Nos Estados Unidos Com várias clínicas Cleveland Clinic Mayo Clinic E etc E hoje a gente está levando isso Para o mundo inteiro Então a gente anunciou agora Na Índia Projetos Nas Filipinas Aqui no Brasil também Então a gente consegue levar isso Para quem não teria Talvez O acesso Por até conhecimento Médico Para poder fazer uma análise Tão apurada Quanto o Watson Pode ajudar médicos Portanto você leva Expertise Para outros locais E com isso Você agrega valor Bom Para não parecer Que isso é só Estados Unidos Eu vou passar rapidamente Aqui Um exemplo E aqui todos os exemplos Que eu vou usar De indústrias diferentes Simplesmente para citar No Brasil Projetos que a gente Também está fazendo Acabamos No Brasil Nós estamos trabalhando Com várias empresas Várias delas Não permitem Que a gente compartilhe Os nomes Então aqui Eu vou compartilhar Algumas Que nos permitiram Que já saíram em público Nós fizemos Acabamos de montar Uma parceria aqui Com o laboratório Fleury Que está utilizando Justamente O Watson for Genomics Para olhar Toda essa parte De sequenciamento genômico Para olhar Quando você pega Um paciente de câncer Ele gera um terabyte De informações por dia Então você pegar Todas essas informações E juntar Esse expertise Para que você possa Ter trends De diferentes tipos Genômicos Que poderiam ter Tipos de tratamentos Mais efetivos Então essa foi Uma parceria Que a gente montou Aqui com o Fleury No setor financeiro A gente fez Uma parceria Muito forte Com o Bradesco Que é uma das referências Que a gente tem aqui A gente tem Criou uma solução De atendimento virtual Aos clientes internos Do Bradesco E aí o Watson Foi treinado Nos produtos do banco Então ele Teve meses De treinamento E ele já pode responder Mais de 200 mil perguntas Em 59 produtos do banco O Bradesco Todo mundo sabe Incorporou o HSBC No Brasil E o time do HSBC Foi treinado Pelo Watson Nos produtos bancários Do Bradesco Com uma forma Justamente De interação humana Falando Perguntando Mas espera aí Como é que funciona Conta corrente Como é que eu abro Fecho Como é que é esse processo Como um todo Então o Watson Já está treinado Nos produtos do Bradesco Na parte de educação Nós fizemos uma parceria Com o SISAM Street Que a gente conheceu Aqui como Vila Sésamo Uma associação Lá nos Estados Unidos Por quê? Porque a gente Está muito focado Na parte de educação Para crianças Nesse projeto específico As crianças aprendem Entre dois e cinco anos Aprendem muito mais rápido É uma capacidade De aprendizado Muito grande Elas se mobilizam Com as figuras Da Vila Sésamo E a gente Colocou O Watson Para quê? Para ter O conhecimento Das crianças Para chegar Ao aprendizado Melhor forma De aprendizado Individualizado Das crianças De forma que a gente Possa inclusive Segmentar o aprendizado Por tipo de aprendizado E nas salas de aula Você possa ter Essa quebra Está certo? Então esse é um projeto Também que a gente Está desenvolvendo Na área de educação Que é outra Área da indústria De serviços Na parte de varejo A gente fez uma parceria Que o North fez Que é super conhecido E usa o Watson Para quê? Para fazer É o advisor Quando você Você interage com ele Quando você vai fazer Uma viagem Que você quer escalar Uma montanha Ou você vai passar Por algum local Vai fazer Alguma experiência Outdoor Às vezes Um pouco mais radical Ou não Você interage com o Watson E ele é seu consultor Às vezes Chega Por exemplo O fato de você Estar querendo Uma jaqueta Para aquele período Em que você Tem a jaqueta Com a opção Chuva ou não chuva E se você pedir chuva Ele te faz a pergunta Que período você está querendo mesmo? Bom, esse período Olha, só 3% De possibilidade de chover Você vai querer gastar Realmente para ir A probabilidade Essa jaqueta É mais eficiente Mais efetiva Para aquela tua necessidade Você que toma a decisão Mas ele é o teu advisor Nesse processo E na parte de entretenimento A gente fez agora O Watson Esse filme Que acabou de ser lançado O Morgan Ele trabalhou junto Com o diretor Para montar o trailer O trailer é alguma coisa Que você demora Historicamente Duas a três semanas O produtor Para montar o trailer Que vai depois Para o mercado Para fazer a chamada E o que foi feito É que a gente fez O treinamento Em várias Centenas de trailers Com o Watson Então ele vai pegando O que caracteriza Um ponto alto Num trailer Se é a ação Se é o volume Que fica mais alto Alguém que grita Etc E vai pegando Esse histórico E ele ficou um expert E em menos de um dia Foi feito o trailer Do Morgan Quando demorava Duas ou três semanas Então de novo É produtividade Que a gente tem Suportando o humano Não substituiu Aqui o produtor Mas ele realmente fez Vai dar muito mais Produtividade E o último aqui É a indústria de tecnologia Esse é um caso Nosso interno Da IBM No Brasil Em que a gente Está utilizando o Watson Em duas vertentes Uma é o suporte técnico Cognitivo Quando você tem Um problema de produto Você liga Para o nosso call center E você muitas vezes Tem uma Intersecção de produtos Que fica meio difícil Quem pega Pela primeira vez Ter o expertise De saber Que tipo de especialistas Nós estamos falando Que a gente precisa Alocar Então nós estamos Treinando o Watson Porque ele Pelas perguntas E respostas Que ele faz Para a pessoa Que está ligando Ele pode ter Com maior precisão Ele é um especialista Por definição Normalmente você não coloca Um especialista No front-end Porque você não sabe Qual é a especialização Nós temos mais de mil produtos Só de software Por exemplo Então a gente coloca O Watson Para fazer esse atendimento Hoje E o outro aqui É justamente Para a gente Ter a automação De sistemas De forma que Um cliente Que esteja Por exemplo Em outsourcing Ou seja A gente tem O processamento De TI Da empresa Quando tiver Um problema Qualquer De produção A gente tenha O Watson Entrando em contato Com as pessoas Para dizer o que está acontecendo Interagindo E chamando Inclusive os especialistas Para fazer conference calls Etc. Para tratar do problema Então a gente utiliza Isso em dois sabores Aqui internamente Só para dar o exemplo Então eu queria Fechar dizendo Que para todo mundo Que está aqui Para quem está olhando Para o futuro Mas para quem já está Tocando o presente No mercado de trabalho Essa parte cognitiva Está redefinindo Os mercados Profissões Lideranças E você Eu Todo mundo Vai ser tocado Isso no nosso dia a dia E o próximo passo Obviamente Depende de cada um De vocês aqui Porque isso é alto Nível de inovação Mas já está Hoje disponível Eu queria só Desmistificar Isso não é futurologia É algo que já está No dia a dia De cada um de nós Ok? Muito obrigado Eu quero agradecer ao Ricardo Pela também provocante Apresentação Nós vamos passar Para a sessão de perguntas Se você tiver sua pergunta Por favor faça Que se tiver tempo Nós vamos Dar oportunidade Para eles responderem Eu vou usufruir um pouco Do privilégio que eu tenho Como moderador E eu vou fazer uma pergunta Para cada um Uma pergunta geral Para os palestrantes Em razão de tudo isso Que nós assistimos Eu tive a oportunidade Agora De Quase 60 dias De participar De um evento Nos Estados Unidos Onde Os dois Chefes De campanhas Das Candidaturas Presidenciais Todo mundo assistiu A polarização Entre os democratas E os republicanos Nos Estados Unidos E pelos chefes De campanha Nessa apresentação Você via Que eles eram distintos Que havia realmente Caminhos diferentes Mas havia uma coisa Que me chamou a atenção Nas duas apresentações De uma certa unanimidade E um certo consenso Específico Claro Lá para os Estados Unidos E a maior preocupação deles Era que Mais ou menos No horizonte Dos próximos 10 anos 10 milhões De motoristas Estarão desempregados Nos Estados Unidos Em razão Do Uber Principalmente Na questão Do transporte Então a pergunta Que eu faço É principalmente agora Depois também Da apresentação Do Watson Num país Que ainda não está Preparado Para esse mundo Digital E vide que o Brasil Por exemplo Talvez seja Um dos pouquíssimos Países do mundo Onde nós temos Uma legislação Que você ainda É obrigado a ter Um frentista Num posto de gasolina Você ainda é obrigado A ter um cobrador Num ônibus Então nós ainda Como que a gente pode Ter um colchão Em um país No Brasil Com essa revolução Que é irreversível Que está chegando Que está desembarcando Mas como que nós Podemos preparar A população brasileira Em razão desse eventual Desemprego Que nós teremos Eu passaria Porque da minha direita Talvez primeiro Para o Ricardo E depois Para o Sérgio E para o Jorge Alô Bom Está ouvindo ou não? Não Está saindo? Bom Eu acho que Esse é um desafio real Cabrera Eu acho que A gente discute muito isso Primeiro Eu já quis Logo no início Dizer que não é Man versus machine Mas é uma colaboração Mas sem dúvida nenhuma Você vai ter algumas áreas Que você vai ter Uma transformação Digital Que pode levar A mudança No cenário de empregos Eu queria só trazer A sua área de expertise Muito maior que a minha Nisso Mas a agricultura Já passou por isso Quer dizer Você tinha antigamente A pessoa que estava lá no campo Colhendo as coisas E hoje você tem Que colheitadeiras Automatizadas E esses empregos sumiram Então a transformação E aí eu acho que Falando para esse público É super importante É que as profissões Estão se transformando Eu vou dar Só dois exemplos De coisas que não existiam De funções que não existiam Há cinco anos Até menos Chief Digital Officer As empresas hoje Por causa da transformação digital Há dois Três anos Começaram a criar Essas funções Essas funções Não existiam Então Para quem está No mercado hoje Olhando Que vai sair No mercado de trabalho Ou já está No mercado de trabalho Quais são as características Que se espera De um Chief Digital Officer E de alguém Que vai fazer parte De um Digital Transformation Team Isso é super importante Porque sem dúvida nenhuma Vai requerer um skill Que não existia Sequer como Uma Uma É É De que essa função Pudesse existir E a outra É o Chief Data Officer Eu falei do Big Data aqui Então as grandes corporações Hoje Brasileiras Estou falando Todos eles Já criaram essa função Quer dizer O que eu faço Com o meu volume de dados Que é enorme E que eu não extraio valor Então eu acho Que o que vai acontecer Assim como aconteceu Na agricultura Esse pessoal foi Uma parte veio Para a cidade Outra parte Virou micro empresário Está certo? Outra parte Virou funcionário Interno De uma processadora E não mais Alguém que estava Na colheita no campo Mas trabalhando Dentro da usina Por exemplo Então eu acho Que vai ter Uma transformação Sim do mercado de trabalho E que cada um Tem que estar conectado Quem estiver Desconectado Vai realmente Oportunamente Perder sua posição E se não estiver Preparado Para outra Área de expertise Vai ter um problema Mas eu acho Que esse é o processo É um processo Dinâmico Em que portas Se fecham Enquanto portas Se abrem É a minha visão O Luiz agora Fala aqui Para facilitar Bom Eu acho Que você Colocou bem Esse processo A primeira coisa Ela é irreversível Então eu acho Que essa é uma parte Boa Porque Não adianta Você achar Que você Vai evitar Que isso aconteça Isso é irreversível O que nós Podemos É escolher Como agir Sob esse processo E aí falando Como país Eu posso Tentar frear A inovação E eu consigo Fazer isso Criando barreiras Trabalhistas Regulatórias Tributárias Só tem um problema A gente vai ficar Na contramão do mundo E o mundo Embora Estamos vivendo Uma situação Geopolítica Que é um pouco Estranha Mas a questão É que o mundo Eu ainda acredito Que ele Vai ser cada vez Mais Globalizado E apesar de a gente Estar vendo algumas Ondas De protecionismo Então Eu acho Que Nós não podemos Ter medo Da Inovação Da revolução Tecnológica Nós temos que Aprender A lidar E tirar O melhor Disso E ser Realmente Competitivo E isso Exige Novamente Aqui eu tenho Atores Que tem que Trabalhar De forma Conectada Nós falamos De iniciativa Privada E aqui Iniciativa Privada Grandes Empresas Como A UI A IBM E tantas Outras Como os Empreendedores Que tem uma função Essencial Nesse processo Na iniciativa Privada 90% Dos empregos Dos novos Empregos Porque E nós não sabemos Nem quais vão ser Os empregos Do futuro Eles vão vir Da iniciativa Privada Segundo estudos Nos 20 maiores Maiores Economia Mas precisa Da ação Coordenada Iniciativa Privada Governo Academia Ok Se isso Não acontecer Se a gente Continuar Com o nosso Sistema De educação Falho Ou com Academia Não se conectando Com a realidade Daquilo Que precisa ser Produzido Consumido Trabalhado Nós vamos ter Um problema Inclusive De talentos No mercado de trabalho Você vai ter Pessoas Aprendendo Disciplinas E a gente Já tem discutido Isso Que não são Mais Importantes Ou não serão Mais importantes No futuro O que Vocês viram Aqui do Ricardo E que é Realmente Assustador Mas Eu Nunca fui Bom de memória É muito claro Que eu não preciso Decorar Aquilo tudo O Watson Ou qualquer outra Tecnologia Vai fazer O que eu preciso É saber lidar Com a máquina Entender a máquina Saber solucionar Problemas Complexos Saber fazer As perguntas Corretas Então Nós precisamos Mudar também O nosso sistema Então É uma ação Coordenada Que pode Acelerar A reação A essas inovações Ou nós podemos Escolher Frear Por algum tempo Porque eu acho Que num momento Esse dique Ele vai estourar Ou a gente Vai ter Desemprego Porque o país Fica pouco Competitivo Mas fica claro De inovação Ela significa Perda de emprego Diminuição De emprego Quem pôde olhar A eleição Agora nos Estados Unidos E não conseguiu Entender Qual foi o recado Que os Estados Unidos Deu Vai perder Uma grande oportunidade De mudar O rumo Toda a história A gente A eleição A eleição Dos Estados Unidos Foi muito clara Com relação A um recado Que o povo Americano Deu Que eles Querem emprego O Donald Trump Ele Focou muito No homem Que não consegue Mais prover Recursos Para sua família O homem Que perdeu O emprego Então Todo O grande Salto Tecnológico Que a gente Viu no mundo Ele significa Uma quantidade Cada vez menor De pessoas Empregadas A gente viu isso Na revolução industrial A gente viu isso Nas máquinas de escrever Da IBM A gente viu isso Com Uber Recentemente A gente viu isso Com smartphones Substituindo computador Hoje Quem usa computador Quase ninguém Só para tarefas Um pouco mais Elaboradas Então Acho que o grande O grande desafio Que nós temos hoje É justamente Criar Empresas Que consigam Gerar emprego Porque se você Vê bem Tudo isso Que a gente Está falando Na minha própria Palestra aqui A gente está falando Que eu vou Tirar emprego De pelo menos Dez pilotos De avião Eu vou tirar emprego De pelo menos Nove pilotos De helicóptero Eu vou tirar emprego De marinheiro A gente vai tirar emprego De muita gente A gente vai A partir do momento Que a gente vai Otimizando Processos De serviços A gente vai Diminuindo Os empregos Essa é a verdade Então O grande desafio Para nós Gestores Hoje É entender Os recados Que as revoluções Tecnológicas Têm trazido E tem muita gente Que não está entendendo Ok Quando eu Quando eu trabalhava Na Mil A gente No início Da minha carreira Era Você tinha Uma massa De vendedores Enorme Na rua Tirando pedido E hoje Tudo é feito Através da internet Quantos vendedores Foram mandados embora Então Todas as indústrias Elas têm Que ser repensadas Quando a gente Ora para a General Motors Agora Está aí um exemplo Interessante De empresa Que está tentando Se reinventar Ela está entendendo Que o mercado Dela Diminui a cada ano E ela está entrando Em um sistema Também de compartilhamento O Google Está entendendo isso Começou a desenvolver Carros autônomos Quer dizer Eu particularmente Não dirijo um carro Há mais de um ano Não tenho mais carro Só uso Uber E qualquer outro tipo De sistema de transporte Metrô, ônibus Quer dizer Então São esses recados Que a gente tem que entender Para poder Fazer inovações Também na direção Da geração de emprego e renda Quando você vê O Bradesco Comprando O HSBC Quando você vê O Safra Comprando o Citibank Quando você vê A Microsoft Comprando a Nokia Enfim Todas essas grandes aquisições Elas tiram Os empregos das pessoas Então Hoje Quem conseguir trabalhar Em algum produto Algum serviço Alguma nova revolução Que promova A geração de emprego Talvez Esse seja O maior Inovador Do próximo Século Tudo que está sendo Feito hoje Em todas as indústrias É para redução De custo É para otimização De processo E isso está ligado Diretamente A redução De emprego Certo, Cabreiro? Então Sem querer me alongar Muito Acho que essa é uma É uma análise Que eu faço nesse momento Obrigado, Jorge Nós vamos fazer Só mais uma pergunta Dado o adiantado Do nosso tempo Eu percebo Uma preocupação Dentre as perguntas Que aqui Chegaram Sobre a questão Da ética Há até uma pergunta Específica Para o Luiz Vieira Que ele mais ou menos Ela diz assim Uma vez que a Ernest Young Foi a empresa Das Big Four Representante Nas Olimpíadas De que forma É possível Inovar No campo ético Ainda mais Em um setor Tão corrupto Como é O setor governamental Que na realidade A pergunta é isso Tem outra pergunta Aqui do professor E de outras Professor José Pucci Em que ele dizia o seguinte Que ele abre aspas No passado O futuro era melhor Então Como que esses processos Inovadores Eles vão se portar Em relação Às crises políticas E econômicas Mas principalmente Em relação À ética Eu passo Vou começar Da esquerda Para a direita Começo agora Com o Jorge Primeiro A questão da ética No processo Inovador Talvez essa seja A principal questão Desse debate Aqui com a gente Eu cheguei A comentar No meu discurso De abertura Sobre um processo ético Com relação A Embraer Ok Então Não existe Prosperidade Sem ética Esse é o meu É o grande ponto Que eu queria deixar Na mão de todos os senhores Aqui Eu graças a Deus Eu tenho feito hoje Um curso Que é completamente Fora de tudo Aquilo que eu estudei Na minha vida O curso de teologia Ele tem dado Para mim Um Se existe um prazer enorme Que eu tenho Durante o dia Quando eu acabo Todo o meu horário de trabalho Eu venho para cá Coloco a minha bermuda E meu chinelo E venho de novo Sentar no banco acadêmico Onde em todas as matérias O fator da ética Está presente Ok Toda Em todos os processos Então De novo Gente Ética está ligada A educação Entendeu? Por isso que De novo Reforço A profissão do futuro É a profissão do educador Ok Se a gente consegue Transformar esse país Através da educação A gente não vai ter mais Problema com relação A ética Ok Nós somos um país Que tem na sua raiz Na sua fundação Na sua essência A corrupção trazida Pelos europeus de Portugal Ok E desde então O Brasil Está reconhecido por isso E vivendo em cima disso Desde os seus Coronéis do Nordeste Até os políticos de hoje Ok Agora Graças a Deus A gente tem nesse momento Uma geração Que está passando O Brasil a limpo Eu tenho muitas críticas Com relação A geração A geração do meu filho A geração de muitos De vocês aqui Com relação A pouca busca Pela profundidade Do conhecimento Ou seja Vocês são uma geração Que tem Um conhecimento Muito grande Mas não busca aprofundar Mas em compensação Vocês tem uma outra vantagem Com relação Muito grande A minha geração Que é a vantagem De estar querendo Fazer as coisas Da maneira certa Então assim Você vê hoje Jovens engajados Em fazer as coisas De forma sustentável Da boa utilização Do recurso De deixar a torneira aberta De não gastar o papel De não imprimir coisas Que não são necessárias Se serem impressas Então o processo Da ética É totalmente transversal A tudo isso Que a gente está falando aqui E a ética Começa dentro de casa Está certo? A ética começa Dentro de casa E ela pode E deve ser apoiada Pela academia Ok? Então se a gente Tem uma academia Que promove Discussões Aprofundadas Densas E amplas Sobre ética A gente com certeza Vai ter uma nova geração Aí para frente E não tem a dúvida nenhuma Hoje a gente Está tendo uma oportunidade Muito grande No atual processo Sócio-político Do Brasil De fazer uma retomada De crescimento econômico Extraordinário Porque hoje Ficou muito claro Graças a tecnologia E isso a gente Tem que agradecer A tecnologia Que hoje é possível Através de sistemas Muito sofisticados Fazer cruzamentos De dados Para poder descobrir Quem é que tem Conta na Suíça E quem é que está Fazendo desvio De recursos Se não fosse a tecnologia A gente ainda Não teria conseguido isso Então hoje A gente tem um juiz Como o Sérgio Moro Que consegue Botar muita gente Na cadeia Não é porque Ele é um profundo Conhecedor Da legislação Sim, ele é um profundo Conhecedor da legislação Mas ele trouxe a tecnologia Para o lado dele E através de um cruzamento De dados profundo Conseguiu trazer Todas as más condutas De políticos e empresários A torna Que está todo mundo Hoje atrás das grades Então, sim O que eu posso finalizar A respeito desse pensamento É justamente A oportunidade Que vocês Dessa nova geração Têm de mudar Esse país A minha geração Não vai mudar mais nada A minha geração Só tem que ficar Olhada Sentada Olhando para vocês E dizendo para vocês Onde é que nós erramos Para que vocês Não cometam os mesmos erros Não cometam os mesmos erros Não é legítimo Falar de ética Se você dá dinheiro Para se livrar De uma multa de trânsito Na estrada Não é legítimo Você falar de ética Quando você cola Na prova Não é legítimo Uma série de procedimentos Que vocês praticam Que nós praticamos No dia a dia Se isso não mudar Dentro de casa Se isso não mudar Dentro de academia Então essa parceria Que eu falo No meu discurso aqui Entre a escola E as empresas E agora incluindo Dentro de casa Eu acho que talvez Cabrera Esse seja o principal Ponto Que a gente pode Colaborar com vocês Obrigado Jorge Luiz Primeiro sobre As Olimpíadas A UI Ela A gente não só Apoiou E Fomos Um dos patrocinadores Mas na verdade Boa parte do nosso patrocínio A gente se deu Através da prestação De serviços de consultoria Nós não fomos auditores Nós fomos consultores Então desde serviços De imigração De PMO das obras Compras sustentáveis Toda a cadeia De compras sustentáveis Depois virou um manual E ganhou prêmio De sustentabilidade Sobre compras sustentáveis Durante as Olimpíadas E há o motivo Pelo qual Nós resolvemos apoiar Porque nós queríamos Fazer parte Do mega evento Do maior Do evento mais complexo Que existe Na verdade Mais complexo Do que as Olimpíadas Só Realmente Uma movimentação De uma grande guerra Que nós não queremos Mas em termos de paz É o maior evento Porque nós queríamos ajudar A deixar um legado Para o país Então essa foi A maior razão E a gente tem Um grande orgulho De poder ter ajudado Vocês viram Nós ganhamos as Olimpíadas No momento que o país Era o país Do Cristo Redentor Para cima Era o melhor país Do mundo Aquele Até um pouco De ufanismo Mas era essa realidade Entregamos as Olimpíadas Onde o Cristo Descia Bicava E a gente teve Que fazer Mais com menos Eu acho que o país Está de parabéns Pelo trabalho Feito E como a imagem Do país Foi vista lá fora É importante dizer Também que nós Trabalhamos para o Comitê Organizador Que não é governo Totalmente A parte Do governo E aí Entrando aqui Eu falei já um pouquinho Eu não vou me repetir Na questão do propósito Mas eu tenho dito Que para trabalhar Essa questão Da crise de ética Que nós temos hoje É óbvio E a gente ajuda As empresas A trabalhar Governança Canal de denúncia Enfim A ajudar A ter controles Para que Você Consiga Garantir A ética No negócio Mas Na realidade Se você não Trabalhar A cultura Não adianta Várias empresas Que estão envolvidas Nesses escândalos Elas tinham até Controles E governança Canal de denúncia Mas que não era efetivo E aí vem de novo A questão do propósito Que eu me referia Anteriormente Como é que eu acho Que a ética E a inovação Se acabam Se falando De forma Muito clara Sustentabilidade Do negócio O negócio Eu falei Se o negócio Não é sustentável Você vai cair Na irrelevância Se você Não investir Em inovação A mesma coisa Se você não tiver Um padrão ético Principalmente No momento Em que a nova geração A geração milênio Que é uma geração Que na verdade Às vezes É mal entendida Porque eu Admiro muito Eu tenho inclusive Duas filhas Que não é milênio Até já Uma outra Já é a geração Z De 12, 10 anos Mas Na realidade Essa geração É uma geração Que se conecta Já muito mais Através de propósito Através de ética Essa é o que eu digo Que a geração doer E não doou Eles não querem Ser só bem sucedido No trabalho Ou criar um impacto Relevante para a sociedade É a geração doer Eles querem ser bem sucedido E criar um impacto Hoje cada vez mais Os consumidores Estão se relacionando Com as empresas Em torno de uma história Em torno de algo Que faça sentido Então as empresas Que não entenderem A importância da ética E assim Também o governo Não vai entender Que está caminhando Para a irrelevância O que está acontecendo No país É extremamente positivo Extremo Eu estava dando Uma entrevista ontem E Ah não Mas Num primeiro momento O ambiente Pessoal Isso é extremamente Competitivo Se você pegar Arranque de competitividade Transparência É fundamental Vários investidores Estrangeiros Têm problema Em vir ao país Por questão Da forma De fazer negócios Isso é Extremamente Importante E o país Está num momento Que Não pode Voltar atrás Nós não podemos Perder essa janela De oportunidade Então A ética E a inovação Para mim São pilares Para trabalhar A sustentabilidade De um negócio E não existe Atalho Obrigado Ricardo Eu vou Muito na linha Do Jorge E do Luiz Eu acho Que você tem Dois aspectos Eu acho Que o primeiro É de valores E cultura Que foi abordado aqui Eu acho Que esse é um Que nós temos Que fazer muito Ainda Temos que trabalhar Com o país E a gente tem Que ter a consciência De que isso Tem uma origem Aqui realmente No país Que a gente Precisa mudar Eu tive um debate Com um amigo Recentemente Porque eu citei Justamente Muito parecido Com o que o Jorge Comentou Que quando você Está lá Na festinha De casamento E você coloca Lá 50 reais No bolso Do garçom Para ele passar Mais vezes Ali na tua rodinha Que isso é parte De um processo De corrupção E o cara falou Você vai querer Comparar com a lava jato Para mim Isso é a semente Porque você paga O guarda Quando ele te para Para dar uma multa Você dá 50 reais Para ele não ser multado Mas nos Estados Unidos Você não tem coragem De fazer isso Então isso eu acho Que é um aspecto Cultural Que a gente vai ter Que transformar E mudar Isso está na semente O que a inovação Pode ajudar Eu que eu brinco A inovação Não cura queda de cabelo Nenhuma encravada Pessoal Não vai resolver tudo Agora pode sim Com a aplicação De tecnologia Ajudar muito As empresas Na governança Corporativa Que é algo Super importante É óbvio Que quando você tem Um proprietário De uma empresa Criando processos Para permitir A corrupção Dentro da sua empresa Não existe tecnologia Que vai segurar Mas a aplicação De tecnologia Ajuda muito sim A você ter processos Seguros A você ter Uma governança Interna Que possa ser seguida E com análise Por exemplo De big data Analytics Você olhar parâmetros Que indiquem Que deve ter fraude Por exemplo Nesse processo E que isso vá Para um painel De controle corporativo Que possa indicar Então se está tendo Alguma coisa Ou pelo menos Um indício De algum tipo De problema Isso a gente faz Realmente o tempo todo Agora Não adianta Se lá na semente O valor Daquela pessoa É que vale a pena A gente correr risco E depois Criar os problemas Que a gente está vendo Aqui no Brasil E em vários lugares Do mundo Então eu acho Que não dá Para resolver tudo Mas eu acho Que a inovação E tecnologia Podem ajudar muito Sim Nesse processo De ética Para o futuro E para o presente Obrigado Eu queria só Comunicar A audiência Acabaram chegando Várias perguntas Mas devido A escassez Do tempo Nós não Realmente conseguiremos Efetuar Essas perguntas Eu quero Agradecer Mais uma vez Aos três palestrantes Dizer Do prazer De poder Moderar Um debate Realmente Desse nível E apenas Tentando ganhar O nosso tempo Nós teremos Eu não conversei Com os organizadores Mas eu imagino Que eu posso Dar uma encurtada No coffee break Para que a gente Não acabe Atrasando O painel seguinte Então Vamos ter Mais ou menos Uns dez No máximo Quinze minutos E nós voltaremos Ao redor Das doze horas Meio dia Muito obrigado Mais uma vez A todos os palestrantes Obrigado Muito bom